MÁS 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 E o mar é indietro, pois Mãe, tu que corresti Do mundo, tu Giochi uma vida Tranquilha Tudo em torno a nós cê guerra Da per tudo se combate, sai Vincere não serve a nada Prima ou depois tudo se pagherá Vincere não é difícil Tu te ritrovi grande Senza domandarti Mai perché Vincere não é difícil Vincere não é difícil Vincere não é difícil Compartilha Todas as vidas Que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é?